Secretário, a gente vai no Ceará, se a gente for na praia, ali, qualquer praia daquela, o sujeito aparece com um jumento e diz, quer dar uma voltinha de jumento? É 20 reais. Aí cria toda aquela, né? Aí você vai ali também na praia de Jerico, tem uma pedra que tem um buraco lá, o sol passa no meio, você vai e tal. De tudo no mundo, pega uma garrafinha, bota tinta colorida e faz o nome e vende. É um negócio absurdo. Pra falar do Ceará, não vamos falar de outros estados. Que dificuldade é esta que a gente tem aqui no Piauí pra fazer coisas mais simples? E não vou nem falar já já das obras que estão, mas coisas mais simples, ganharem este glamour no turismo Piauíense. É, você vê que o turismo não depende exclusivamente do Estado. O Estado, sim, pode ser até fomentar o turismo, mas isso depende muito da iniciativa privada, também, do povo. É só ter o exemplo do turismo religioso. O turismo religioso, ele nasce da população. É uma cruz que, de repente, começou a Romaria. E aí vai ganhando... E aí vai ganhando... Proporções maiores. Proporcionalmente, lá na sua terra, tem lá a Betânia. Betânia. Que aquilo pode, tem perspectivas de ser um grande turismo. E, por exemplo, o Geri. O que é que o Geri tinha? Nada. Qual a infraestrutura? E se comparando... Qual a infraestrutura? Até hoje. Mesmo assim, não tem nem acesso. Não tem nem acesso. Mas até isso eles trouxeram... Mas aí se transformam no glamour, uma coisa que é... Olha, pisar na areia e tal. Isso depende mais de nós mesmos. Pode ser que, durante o tempo... Tem a ver com a autoestima? Temos, sim. É, né? Eu ia chegar lá para não tocar muito. Assim, de uma vez, logo, na nossa autoestima. Mas a capacidade que eles têm de... De transformar tudo. De transformar tudo. Tudo deles, eles são muito barristos. São. E eles... Entendeu? Tem criatividade. Quando tem o barrismo, quando tem o amor exagerado até, sem ser... Fobia. O turismo anda. Anda. Mas não tem o contrapasso todo o tempo. Faz uma coisa... Não, isso não vai dar certo. Constrói um aeroporto? Não. O aeroporto tem uns buracos que o Ministério Público vai impedir. Quer dizer, é sempre uma coisa que nós não devemos ser assim. O senhor quer dizer que parece que a gente torce contra a gente mesmo, é isso? Não vou dizer isso. Mas, de repente, sem querer, pode fazer isso. Termina fazendo isso. Fazendo isso. A gente tem que cantar a terra. Cantar o Piauí. Assim, na prática, o senhor quer dizer que a gente tem que ser mais albertista. Sim. Pronto. Para dar um sinônimo, não é, Feitão? Não é? Para dar um... Bem na prática, para entender. Você agora foi em cima. Qual foi o pensamento maior do Alberto Silva? Mudar a coca do Piauí. Era a manchete dele. Pensava grande. Era o slogan dele. Era dizer, eu tenho que mudar essa coca. A bandeira do Piauí não pode ser a bandeira do bode, não é isso? E depois ele foi lá na praça, queimou a revista realidade. Não sei se você se lembrou disso. Sim. Para aumentar a autoestima. Agora, é verdade que o governo tem que fazer a sua parte. Às vezes a gente pensa assim, o esporte, o esporte do Piauí nunca devia ter acabado. Porque ele era autoestima. O tiradeza era uma autoestima. É. De domingo, o povo ia para o estádio. Quem é que... Hoje não vai mais. Quer dizer, acabou o nosso esporte. É um negócio... Não dá para entender isso. Não dá para entender. Mas a gente tem que recuperar isso. É, deputado, eu gosto de falar de coisas... Dá exemplo. A gente vai bem em Campo Maior. Aquele lago é um negócio lindo. Ficar esperando que a prefeitura não vai conseguir sozinha. Você vai em Joaquim Pires, tem um lago maravilhoso que... Agora, você viu, professor Guilherme. Barragem do Bezerro. Chega em Fortaleza, o menino... É tudo muito rudimentar. Você quer outro exemplo? Ninguém aguenta mais com aquele peixinho assado na gordura, já passada com tomate. Não tinha um cara mais otimista do que o Alberto Silva, que mais era o maior turismólogo do nosso estado. Fez aquele Albertão. Não é? É. Um negócio estupendo. Mas, no dia da inauguração, o Gairo disse que o estado estava caído. Pois não é. Como é que você faz isso? É. E deu no que deu. E deu no que deu. Para que faz isso? Então, nós temos que recomeçar. E fazer uma justiça. Todos os governos fizeram muita coisa pelo turismo. Você vê ali, é asfalto na beira da praia e em qualquer lugar do Piauí. A não ser as mais novas, que estão agora sendo mais habitadas. Aí você faz a pergunta. Mas não basta, né? Mas você faz a pergunta. Eu sei que não basta. Tem energia. Agora, tem que ter infraestrutura também de guia, de turismo. Sim. Tem que ter qualificação, capacitação. Isso é um serviço que já tem feito muito também. Isso aí tem um grande colaborador desse no Piauí, que é o Sebrae. O Sebrae tem feito muito isso. E nós vamos fazer também. Entendeu? Então, são essas coisas todas. Você vê agora mesmo do... O senhor tem os números na sua mesa hoje do que representa o turismo no Piauí? Sim. No bolo? Só para você. Agora, nas férias. Qual foi o problema na praia? Nenhum. Não faltou energia. Não faltou água. Não faltou dinheiro dos cachos eletrônicos. Pode ter, eventualmente, faltado ali tudo. Mas aí, não tinha... Não. A cerveja está cara. Não era cara. Eu ando, você anda, nós andamos. Lá, bem pertinho, em outro estado, era mais cara do que a praia de Atalaia. Entendeu? Então, nós temos que também trabalhar nesse sentido, né? De valorizarmos o que é nosso. Tem que ser um trabalho também para não estar mexendo na sucessibilidade de cada um. Mas é isso que nós devemos fazer. O BIP, o produto dentro do budo de qualquer estado, o turismo está presente. Importantíssimo. Nós estamos lá atrás. Quanto vale hoje o BIP no Ceará, o turismo para o BIP? Um absurdo. Nós estamos engatinhando. Mesmo assim, já melhorou. Aí, você não pensa. Ali, eu fiquei abismado com o número de pessoas que procuram lá o Delta do Parnaíba. Eu fui no meio de semana em Parnaíba, os hotéis superlotados. De pessoas de fora. Quer dizer, às vezes, ninguém vê. Esse movimento de turismo que existe no Piauí, que não é tão pequeno como a gente pensa que seja, não. Por exemplo... Para isso, a gente está se divulgando lá fora? O governo está fazendo esse trabalho? Vamos fazer. De usar as mídias todas? Já foi feito isso no passado e vamos continuar. O que só vem se souber, né, deputado? Lógico. Mas eu acho que a Serra da Capra do Parnaíba, por exemplo, é conhecida nacionalmente. Ah, sim. O Delta do Parnaíba também é conhecido. Estrutura é o que eu engano das pessoas. A estrutura, elas vão acontecendo de acordo com a demanda. Não é o contrário. É você fazer a estrutura e, de repente, você faz e não tem a demanda. É um princípio. Aí vira um elefante branco. Um elefante branco. Entendeu? Então, se você ver aí qualquer coisa aí, o experiente, experto em turismo, vê. É a demanda. Por exemplo, agora, São Raimundo Nato. Nós estamos com os olhos para lá. Hoje aí, conversamos com, falei com o Sebrae, o governador tem dado muito essa preocupação de estudar agora e observar a demanda que pode acontecer com o aeroporto. São Raimundo Nato. Ver as pousadas, ver o guia de turismo, ver os turismólogos, ver o saneamento, ver essas coisas de acordo com o movimento que vai. Mas você que é muito bem informado, você viu a informação de que já há uma movimentação de interdição do aeroporto? Você já ouviu isso? É. Nós falamos sobre isso aqui. O senhor tem essa informação? Não, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que foi um equívoco aí. Isso foi em relação a uns quatro meses. Eu vi a explicação do secretário de transporte, que é o responsável pela conclusão do aeroporto lá de São Raimundo. Era um defeito na pista, mas já foi corrigido. Secretário, o que se pode fazer? Não tem nada agora, no momento, sobre isso. O que se pode fazer? A Nia Guidon tem reclamado muito que o parque está abandonado e tudo. É um berço da humanidade, é um atrativo muito forte, apesar... Essa mulher sofre. Aqui e ali a gente vê o grito dela. O que se pode fazer? O parque lá é um parque nacional. É. Não é um parque estadual. E nessa crise econômica que nós estamos vivendo, uma crise forte, o governo federal cortou para todos os parques nacionais, cerca, se não me engano, de 33%. Para todos. Não foi para o parque. O problema foi para o parque nacional da Serra da Capivara. Inclusive o parque mais velho do mundo, que é de Itatiaia, lá no Rio de Janeiro, criado ainda na época de Getúlio Vargas, sofreu um corte, que é o mais visitado. Deputado? Então isso aí, mas isso o governo estadual tem procurado suprir através da Secretaria do Meio Ambiente. Eu estaria cometendo algum... Sim, mas eu quero também só... Sim, não, eu queria só perguntar para o senhor... Sim, eu alugiar aqui o trabalho da Niade Guidon, que é... Ah, sim, claro, claro. Será que eu estaria cometendo um equívoco, um deslize em dizer que o calcanhar de Aquiles, nesse momento da sua área, é o centro de convenções? Eu acho que sim, porque olha aqui, Teresina é uma cidade de turismo de negócios. Negócios de saúde. E tem um outro também que está aparecendo, que é o da educação. Por que que os bares, os nossos restaurantes, no fim de semana são super lotados? Foi as criações das faculdades particulares, que são muitas. Além de trazerem os estudantes, são os familiares. Vêm visitar os seus filhos, os seus parentes. Os cursos de especialização. É, lá na Inglaterra tem muitas cidades que são universitárias. Puramente universitárias. E aí tem um turismo, Oxford, e muitas cidades lá. E são assim, como os Estados Unidos, Campinas, São Paulo. Pois bem, já estamos falando do centro de convenções, com a sua permissão é do Feitosa, eu quero chamar uma reportagem sobre o centro de convenções. 21 milhões, se não fosse, eu me corrijo. Este foi o preço que a obra do centro de convenções está custando, ou estaria custando, aos cofres do Estado. O projeto inicial foi totalmente remodelado e ganha um amplo estacionamento com capacidade para 85 carros. A reportagem é de Sayuri Sato. Vamos acompanhar em seguida, ouvir o secretário. Bem no meio do centro cívico, ao lado da Assembleia Legislativa, o prédio inacabado se destaca. Da fachada restaram só algumas letras do painel. Dentro, quase nada sobrou da antiga estrutura. Nós estamos no local onde funcionava o auditório do centro de convenções. As obras de reforma começaram em 2008 e em 2010 foram paralisadas. Cinco anos de abandono custaram caro aos cofres públicos. 2 milhões e 600 mil reais só para a readequação de toda a estrutura. É realmente um acréscimo que ocorreu na obra. Você vê aqui, esta parte aqui já foi toda feita, a reestruturação, o reforço da fundação, o reforço dos pilares, e agora nós estamos colocando a ferragem para continuar a concretagem. As obras de reforma foram retomadas em março deste ano. Estima-se que 35% já esteja feita. A principal alteração no projeto inicial foi a abertura de mais vagas para estacionamento. Dois pavimentos onde seriam salas de reunião e pequenos auditórios agora vão abrigar 85 veículos. O arquiteto fez essa mudança, a readaptação, para que isso aqui funcionasse como estacionamento. Então vai ser estacionamento, o pavimento terra e o superior. Então devido a essa readaptação, tivemos que reestruturar toda a parte da obra. Começando da fundação, esses pilares foram todos escavados um por um, foi feito o reforço da sapata e o reforço dos pilares até o pavimento superior. Com as mudanças, agora são cinco salas de reuniões e o auditório para 1.200 pessoas. Também será construída uma subestação de energia elétrica e a área do restaurante. Na placa está o custo da segunda etapa da obra, quase 21 milhões e 300 mil reais. A expectativa é que em dois anos o novo centro de convenções seja entregue à população. Do pouco que restou do antigo prédio e mesmo depois de oito anos de reforma, o painel de Nonato Oliveira resiste e deve ser preservado. Secretário, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, esse centro de convenções vai sair mesmo? E 85 carros, um estacionamento só para 85 carros? Não, isso aí é um apêndice dos outros estacionamentos. Onde é que nós vamos arranjar espaço para o resto? Tem pátio na frente, tem pátio atrás, tem as ruas. E diz uma coisa, o Atante City, onde é o estacionamento do Atante City? Na rua. É, é bem perguntado. E não deixa de ter muitos eventos lá. E é um bom, e é um bom centro de convenções. Está precisando de outro. E ainda mais ali, ali, a gente quando faz um, promove um evento, não é só para as pessoas da cidade. São pessoas, geralmente, muitas de fora, que não vêm com seus carros. Vêm de avião e aqui pega táxi. Aliás, hoje em dia, em Terezinha, muitas pessoas não saem mais de casa com o seu carro. Com o seu carro, é verdade. Já sai de táxi, vai ao restaurante de táxi, vai a qualquer outro lugar de táxi que fica... O que é bastante irracional hoje em dia. E que ajuda também aos taxistas, né? Também ainda tem isso. E faz parte do turismo. É verdade. É, se engaja no turismo. É, no turismo, entendeu? Então, eu acho que esse negócio de estacionamento não tem nada a ver com isso. Vai ter espaço suficiente. O Ceará disponibilizou agora custos de... O Fertão perguntou se sai mesmo. Sai em dois anos mesmo? Sai, eu acho que sai. O senhor assina aqui o... Não faça isso não. A gente pode guardar essa entrevista. Não, eu tô só perguntando. Eu acredito que sai. Eu tenho que perguntar. Eu tô me dando aqui força. Eu não tô naquele espírito inicial que a gente começou, não. É, não. Pelo contrário, né, doutor? É, pelo contrário. É que a gente tá tão... Tô com otimismo. Nós estamos com otimismo. É vontade do governo. É porque o bichinho já tá parado ali há muito tempo, a gente olhando pra cara dele. Mas olha, ali houve uma série de problemas. Ali foi muito complicado, entendeu? Graças a Deus nós passamos por cima disso, entendeu? E eu acho, né, e tenho fé que isso vai sim. Daqui a dois anos a gente tá entregando isso pra Teresina, que é de enorme importância. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar de ter, de presidir de um edifício daquele que possa estar brigando. Segundo, eventos, conferências e além do mais, eu vou repetir o que muitas já disseram, lá bem pertinho tem vários outros auditórios. A Assembleia Relativa tem um, Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, OAB, Câmara Municipal, Associação Industrial, e eu acho que me esqueci um aí. Quer dizer, é um, de fato, é um grande centro de eventos. E a gente pode estar fazendo, organizando e... Uma integração. Integração. Um grande evento. Vamos encerrar com... A GESP já tem... Eu queria que encerrasse, o nosso tempo tá esgotado, você fazendo uma pergunta política para o presidente da executiva do PDT, para o suplente deputado federal, porque como o secretário Dito Livre, a gente tá vendo que ele tá muito afiado e com muita vontade, viu? Eu queria saber do senhor se o deputado Robert Rios é o candidato a prefeito de Teresina da preferência do PDT. Qualquer membro filiado ao partido, e principalmente o Robert Rios, Qualquer coisa que ele disputar, o PDT vai com ele. Principalmente o Robert Rios. Eu acho que o Robert Rios, hoje em Teresina, é o que pode despontar aí como candidato. Não estou dizendo que ele quer. Certo. Eu tô dizendo que se você perguntou, Robert Rios, Robert pode escolher. Nós do PDT nunca fomos contra a candidatura de ninguém. Aliás, nós somos ousados. Sempre estamos querendo disputar coisas mais na frente, que é isso que todo partido deve fazer. Tem que conquistar. Tem que ganhar. Obrigado pela sua vinda, secretário e deputado Flávio Nogueira, pela sua atenção à bancada Piauí.